O que seria a entrega de um bolo a um detento na unidade prisional de Jatai, no sudoeste goiano, se tornou uma das apreensões mais inusitadas registrada recentemente na unidade. É que durante a análise do alimento, os agentes encontraram um recheio extra nessa iguaria. Nós temos uma máquina de raio-x, né, detectora de metal, e de, não só de metal, mas de materiais de textura diferente. E tudo que entra na unidade passa por essa máquina. Em agosto, uma mulher foi detida tentando visitar o marido, levando bebidas alcoólicas em caixas de leite. Em maio, outra mulher tentou entrar no presídio com pedras de craque escondidas em meio a pedaços de doce de leite. Durante o flagrante, ela ainda estava com a criança de apenas um ano. Em fevereiro, uma mãe tentou entregar ao filho, que cumpre pena na unidade prisional, mais de 25 embalagens de bebidas alcoólicas. E para tentar despistar os agentes, ela escondeu as bebidas em meio a marmitas com comidas. Segundo o diretor da unidade, para cada um desses flagrantes, existe um procedimento legal. O celular e a droga constituem crime, há previsão legal. Agora, há bebida alcoólica, não há previsão legal, não constitui crime tentar entrar com a bebida alcoólica na unidade prisional. Então, quando há apreensão em caso de bebida alcoólica, nós simplesmente fazemos um pedido ao juiz de execução penal, para que essa visita ou esse cidadão não mais adentre a unidade prisional como visitante. O abuso da criatividade ao tentar inserir materiais ilícitos no interior dos presídios é uma realidade em todo o país. Mas em Jatai, o número crescente de flagrantes relacionados a esses ilícitos cresceram nos últimos dias. De acordo com o diretor da unidade, isso está associado a um investimento em efetivo no interior da unidade e também a tecnologia, equipamentos que ajudam a identificar esses objetos. Há um investimento para que a gente consiga melhorar essa situação, houve um aumento significativo no número de servidores. Esses servidores trabalhando com vontade, seja por reconhecimento da direção, por reconhecimento da sociedade, há uma vontade em fazer o serviço da melhor forma possível.